Esta edição da Corrida de Rua e Caminhada Cidade de Pato Branco acontecerá no período da noite, no dia 9 de dezembro, conforme explicado no evento de lançamento no Largo da Liberdade. A oitava edição será noturna, devido ao calor que faz em dezembro. Nós vamos fazer ela a partir das 7 horas da noite, começando com a caminhada e logo após é a corrida. Percursos de 5 e 10 quilômetros. Ela vai sair da rua Guarani, em frente à Praça Presidente Vargas, próximo ao relógio que tem ali do Cicrete, e vai seguir pela avenida mesmo, até as mediações da Avenida da Inovação, retornando pelo sentido contrário. Então esse vai ser um percurso bem tradicional, aproveitando todo o asfalto novo que está ali, então vai ser um percurso que o pessoal vai gostar bastante. Haverá premiação. Tem dois tipos de premiação, tem por categoria por idade, que é de primeiro ao terceiro, que é troféu, e para os cinco melhores colocados gerais, tanto dos 5 quilômetros quanto dos 10 quilômetros, a premiação em dinheiro. R$ 800 para o primeiro colocado, R$ 500 para o segundo, R$ 400 para o terceiro, R$ 200 para o quarto e R$ 200 para o quinto colocado. Cada participante receberá um número para a conferência de classificação e tempo. Nós temos o numeral de identificação e o chip que vem já, junto com ele, para identificar os atletas e a colocação que eles vão chegar. A retirada tem algum kit? Será no dia? Será antes? A retirada dos kits, elas vão acontecer na sexta-feira, que antecede o evento, no antigo Café da Praça, e no dia também a gente vai estar entregando os kits. No dia da corrida, antes da prova, também vai ser entregue para o pessoal que vem de fora. As inscrições já estão abertas e, dessa vez, com 850 vagas, 70% a mais que a última edição, onde foram disponibilizadas 500 inscrições. Exclusivamente no site acessocor.online, os atletas podem entrar direto nesse site, ou pelo QR Code, que vai estar disponível nas nossas redes sociais também, e fazer a inscrição direto por lá. O evento é promovido pelo município de Pato Branco, através da Secretaria de Esporte e Lazer, com a Associação Empresarial de Pato Branco e apoio do Núcleo das Academias. Todos os eventos relacionados a exercício físico e atividade física no município, a gente sempre está enfatizando e dando um apoio para todas as entidades. E também, como a organização é da Prefeitura, a gente é muito parceiro todo ano, e a gente procura incentivar os nossos alunos, a sociedade como um todo a estar participando.